Música Livio King Teresseira Neniga no vai Alto com a porta de mim Alto de vindo e o mistista perto Fui na cabeça Amiga pra bolsa Misti me tem corte e muda e chama e só Fácil pro vídeo para nem cupô Com Cibeli capa Fui na cabeça Amiga pra bolsa Misti me tem corte e muda e chama e só Fácil pro vídeo para nem cupô Com Cibeli capa Fica na 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 Que tempo misturou de guardar, minha sentimento nunca tomado em conta Tudo pro programa que mostrou, o menos prezado toma bubota Minha brora esta fineira, quando a firma tem sopa, que a gente teve um bota Budi xame sou guião, vai ver um gajo nunca buca a porta Põe na cabeça, a mi capa bolso, miste mito em corte, budi xame sou Fácil buvidão para nem cupô, com si bem lhe capa, gata a nem bubô Põe na cabeça, a mi capa bolso, miste mito em corte, budi xame sou Fácil buvidão para nem cupô, com si bem lhe capa, gata a nem bubô Fica lá, fica, 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 fica lá, fica, fica no canto Pode omissi um busco a buceta, nunca que espera se a osuna nega Põe na cabeça, a mi capa bolso, miste mito em orçamento, ilusão aperta bub pensamento Passe sincera, ma bubun terecera, puna por mero, bubuna terceiro Tá com dói na antiga, diona, ripindi, gozumi se volta pa cenário, ripiti Pucca panha pé, tacho por estressa, hobbi por papé, direi cabeça Hora é tiga e abriu de uma cabeça, tempo na passa, sinta por pensa Pus tenganadas, o follow canteça, muda atitude por fé na confensa Hora é tudo com miste, em capo de Tudji Que ele consumia um dia ou azer, puna cuji Me deixe a embaixada, Netudji Rampazinho militar Capaveira E aí é big Meu brother não follow com me de cada arma, no, no, no Dema ambiciosa Põe na cabeça, a mi capa bolso, miste mito em corte, pu deixar-me só Faz-se bufido para não vupô, não se beli capa, que tá andando vupô Pus tenganadas, a mi capa bolso, miste mito em corte, pu deixar-me só Faz-se bufido para não vupô, não se beli capa, que tá andando vupô Fica lá, fica, fica, fica lá, fica, 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 fica Fica lá, fica, 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 não canto Já não canto